Boa noite, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Começando mais uma série dos nossos vídeos para o aconselhamento para o final de semana. Então, aquele momento que eu peço para vocês fecharem seus olhos, relaxarem sua mente, relaxarem o seu corpo, fazerem uma breve meditação. Nada muito difícil, apenas ter paz, se desconectar um pouco dos problemas. E aí sim, quando vocês estiverem mais tranquilos, vocês vão abrindo os olhos. E a pedrinha que mais lhe chamar a atenção é a sua pedrinha de aconselhamento para o final de semana. Nós temos aqui hoje o montinho de número 1, a turmalina negra, montinho de número 2, o quartzo verde, e o montinho de número 3, o quartzo rosa. Sem pressa, façam suas escolhas, tá? Hoje é diferente, hoje eu já vou liberar para vocês as respostas, que amanhã vai ser um dia um pouquinho corrido. Então, eu já estou gravando hoje, já fazendo tudo bonitinho, já para deixar vocês com os aconselhamentos todos bonitos, e não correr o risco de não ter novamente, como semana passada aqui não teve. Antes disso, dar mais um tempinho para vocês, eu gostaria de pedir para vocês fazer um convite para falar a verdade. Me sigam nas minhas redes sociais, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram, e Priscila Holística no YouTube. Eu estou querendo aumentar o número de pessoas do YouTube, eu sei que ainda não estou postando tantos vídeos como eu tenho a ideia, como estavam nos meus planos, mas dentro em breve eu vou conseguir fazer isso, e eu vou começar a colocar pelo menos um vídeo ou dois na semana com alguns temas. E nisso eu precisava também um pouquinho da ajuda de vocês. Passa lá, pede aqui os temas no direct. Pri, faz o tema de trabalho, Pri, relacionamento com o triângulo. Para quê? Para a gente poder direcionar melhor vocês e eu poder ajudar também, né? Que é o nosso intuito aqui, quando nós nos disponibilizamos nosso tempo para abrir essas tiragens coletivas, é para auxiliar vocês de alguma maneira. Então, eu peço essa ajudinha para vocês, tá bom? Então, se vocês puderem e gostarem do meu trabalho, curte, compartilha, no YouTube aciona o sininho e me segue lá também, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa tiragem com o montinho de número 1, o montinho da turmalina negra. Vamos lá, pausei, para não ficar muito corrido, né? Vocês vendo tudo, a gente não perdeu muito tempo. Então, vamos lá. Lembrando sempre que aqui vai a energia principal, que no caso é do tarô dos orixás, né? O orixá de quem escolha o montinho de número 1. A mensagem cigana é a última e aí eu abro o barai. Então, pedrinha aqui do lado, vamos aqui, isso aqui para cá, vamos ver qual que é o orixá que vem. Olha, oba! E vamos abrir o baralho cigano. Ok. Tá bom. Vamos lá. Bom, vamos começar com o nosso orixá, para quem escolheu o montinho de número 1, que é oba. Oba, ela é uma orixá que protege as paixões, protege os amores platônicos, ela também protege os casais que são desajuizados, desajustados, aqueles casais que brigam muito. Então, se vocês do montinho de número 1 estão passando por alguma dificuldade amorosa com o seu amor, se vocês amam alguém em segredo, pede para oba, para te ajudar, para acalentar seu coraçãozinho, para guiar vocês no melhor caminho, para que vocês consigam se ajustar novamente, né? Para que vocês não fiquem tão soltos, tá? E a mensagem que oba passa é que é o momento de usar mais a razão para vocês não cairem na ilusão. Então, é o momento de vocês terem o pé no chão. Às vezes, a gente tem que, sim, entender que muitas coisas precisam ficar para trás, para outras coisas virem. E tem momentos que a gente acaba só adiando isso. E a gente fica vivendo numa ilusão, num mundo que a gente não tem muita noção do que está acontecendo. Então, pede para oba, ajuda para vocês chegarem nos caminhos mais próximos, caminhos mais certos, para vocês poderem trilhar com mais alegria aí, esse final de semana, e solucionar os problemas que vocês podem estar tendo, tá ok? Então, pede para oba, tá bom? E o baralho cigano está passando aqui, meus amados. Que é o momento de vocês se prenderem mais, tá? Na sua espiritualidade, com as pessoas que lhe dão paz, que as pessoas que lhe dão mais estabilidade. Por que eu comecei a tiragem falando da espiritualidade? Porque a carta dos vírus é uma carta super forte para a espiritualidade. Então, é uma carta que liga muito. Então, meus amados, pode ser algum amigo que já é um amigo de vocês, que não seja térreo, mas vocês pedem de repente para Deus, pedem para o anjo da guarda, para que te deixem mais estabilizados. Então, é o momento de vocês buscarem pessoas, não são pessoas, entidades que tragam para vocês essa estabilidade que vocês estão precisando. E assim, acreditem em vocês, acreditem na capacidade que vocês têm. Escutem as pessoas que estão ao lado de vocês, tenham força, tenham coragem. Muitas vezes vocês podem estar deixando de perder, deixando de fazer alguma coisa e perdendo tempo com algum medo. Então, finca aí a sua fé, finca aí os seus amigos para que vocês consigam criar essa estabilidade que vocês estão precisando e conseguir uma jornada aí boa para vocês, tá? Acredito que muitos de vocês estão precisando desse ombro amigo aí para dar uma solidificada em vocês, para dar uma afirmada. Vocês podem estar se sentindo meio pensos, meios tristes. Então, é o momento, sim, de vocês buscarem os amigos deste final de semana. Lógico, nós estamos ainda numa pandemia, mas daqui a pouco vai fazer um ano que nós estamos praticamente isolados. Tem gente que não saiu, que não fez nada, tá? Só se vendo pelo telefone. Então, amados, momento de vocês pegarem o telefone, ligarem, conversarem, ficarem horas no telefone. Mas se estabeleçam, fiquem fortes, tá acabando e acreditem em vocês. Peçam para a espiritualidade, para as suas religiões, para as suas crenças te auxiliarem nisso também, pois vocês estão precisando bastante, tá bom? E a mensagem cigana para vocês veio, ó. A aliança. Então, meus amadinhos, Eu acho que vocês precisam se estabelecer. A carta da aliança é uma carta, a gente pode colocar ela, sim, na parte de sentimentos, lógico, porque a gente dá uma aliança quando a gente quer um relacionamento sério com uma pessoa. Quer firmar um compromisso. Mas lá também ela chega nas alianças das amizades, dos bons amigos. É onde deixa a gente equilibrado, estabilizado. Então, é o que vocês estão procurando. Então, é o momento de vocês... Desabafa, gente. Vão conversar com algum amigo, vão conversar com alguém. Crie essa estabilidade e esse equilíbrio que vocês estão precisando bastante, tá bom? Se apegue nisso, tá? Um final de semana abençoado para vocês que escolheram o montinho de número 1 da Turmalina Negra. Vamos lá para vocês que escolheram o montinho de número 2, o montinho do quartzo verde. Vamos lá? Mensagem se enganar para o lado. Orixá aqui. Ó, Oru Milá. E vamos lá. Opa, gente, olha. Aqui saiu quatro cartas, hein? Estava aqui, eu nem contei. Estava abertinho. Então, vamos deixar aqui, né? Faz parte aqui da mensagem. Então, vou deixar ela aqui embaixo. Deixa aqui. Aqui, 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 aqui. Aqui ela aparece. Não está preparada para quatro cartas. Pronto. Bom, vamos começar. O Oru Milá é um orixá de adivinhação, tá? E ele vem trazendo para vocês, meus amados, um novo ciclo com mais segurança, com mais confiança. É vocês vendo que as coisas, elas não precisam ser, vocês não precisam ficar preocupados com algumas coisas que vocês estão querendo na vida de vocês, tá? Vocês têm que acreditar em vocês, vocês têm que prestar atenção, lógico, em tudo que vocês vão fazer, tá? Mas acredita, tá? Que tem entidades, vocês querendo ou não, tá? Tem entidades que protegem vocês. Então, para quem escolheu o montinho de número dois, hoje, Oru Milá está trazendo para vocês essa estabilidade, essa concretização, esse novo ciclo na vida de vocês, onde vocês vão estar mais confiantes e seguros das coisas que vocês vão fazer, tá? Então, tenham essa segurança daqui para frente. Vão começar uma coisinha nova para vocês? Não ficam se questionando tanto. Acreditem mais. Acredite no potencial que vocês têm para vocês concretizarem as coisas. Muitas vezes, eu vejo muitas pessoas muito boas aí que acabam não fazendo as coisas porque têm medo e acabam se engessando num total, tá? Então, meus amados, confiem mais em vocês, acreditem mais em vocês, tá? Sintam segurança em vocês mesmos. É uma coisa muito boa, tá bom? Então, num momento de insegurança, chama Oru Milá. Pede para ele te abençoar. Pede para ele guiar seus caminhos. Eu sei que é um nome difícil, né? Oru Milá, mas pede para ele que ele vai te auxiliar, tá bom? E a carta e o recadinho, né? O conselho do baralho cigano. Ele está passando assim, meus amados. Para vocês tomarem alguns cuidados, tá? Com algumas novidades que vocês podem querer usufruir na base do dinheiro, tá? Então, é o momento de vocês tomarem cuidado com onde vocês vão colocar o dinheiro de vocês. Ou gastar desnecessariamente. Sabe quando vocês começam a comprar um monte de besteira? Que, ai, é novo, eu quero. Ai, é legal, eu quero, não sei o quê. E na hora que vocês verem, vocês olham e falam assim, para que eu gastei meu dinheiro com isso? Então, meus amados, aqui é para vocês tomarem cuidado com os gastos de dinheiro, né? Com gasto de dinheiro desnecessário. Prestem atenção aonde vocês vão colocar o dinheirinho de vocês esse final de semana. Pode ser que vocês façam uma viagem, tá? Por conta da carta da... Meu Deus, do navio. Tem final de semana prolongado aí, aniversário de São Paulo, segunda-feira, dia 25. E vocês possam querer aí se arriscar a fazer uma viagem. Então, prestem atenção. Não vão gastar... É o último dinheirinho que vocês têm. É a semana, a última semana do mês de janeiro. E aí, vocês vão gastar o dinheiro e na hora que vocês voltarem na terça-feira, vocês vão estar precisando. Então, é o momento de vocês segurarem a mão. Prestem atenção no que vocês vão fazer este final de semana prolongado aí, hein? Tá dado o recado. Tomem muito cuidado. Tá bom? E a mensagem se gana pra vocês. Desculpa, amores. Eu pausei porque o Martinho se mexeu aqui embaixo da mesa. E eu não sei o que estava acontecendo. Eu fui ver. Então, pra vocês, amados, saiu a carta do coração. Que ela diz assim... Receber amor tem como contrapartida dar amor. É importante refletir sobre a maior força positiva do universo. O amor. Verifique se não é hora de deixar no coração apenas valores reais, sem exigências, egoísmo e posse. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não fique preso a conceitos ultrapassados. Amados, nem 100% às vezes sai a tiragem junto com a mensagem. Então, assim, vocês adaptam. Adaptem elas às realidades de vocês. Tá bom? O recado está dado. Cuidado aonde vão colocar dinheirinho de vocês, né? De final de semana prolongado. E não façam, tá? Se alguma coisa, tipo, relação ao amor, comecem a se respeitar. Comecem a ver a parte amorosa de vocês com mais tranquilidade. Sem exigir muito do par. E sem deixar que o par exija muito de vocês. Porque, é lógico, é uma faca de dois gumes. Então, assim, tem que ser igual para os dois. Tem que ser gostoso para os dois. E ambos têm que sentir o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro não cobra. Ele não faz nada. Ele apenas... A gente, principalmente, ama. Tá? Então, fiquem espertos. E quando sai essa carta aqui, meus amados, eu também peço para vocês se amarem, tá? Quando a gente fala aqui exigências, egoísmo, tá? Verifique se não é hora de deixar no coração apenas valores reais. É porque, às vezes, você também não está amando da maneira certa, tá? Às vezes, você está se esquecendo. E aí, você está faltando com amor com vocês. Então, meus amados que escolheram o montinho de número dois. Um excelente final de semana para vocês. E juízo! E vamos para o nosso último montinho de aconselhamento aqui do nosso final de semana. Para o pessoal que escolheu o montinho de número três. O quarto surrosa. Vamos lá? Mensagenzinha para o lado. Nosso orixá. Acabeçando aqui. E vamos ver o que o nosso baralho de cigano está falando para a gente, hein? Eita! Tá bom. Então, amados. Xangô agodou. Nós já conhecemos que na semana retrasada ele saiu. Então, ele continua pedindo para vocês terem fé. Acreditarem em vocês. Aceitar os caminhos que vocês estão seguindo, que vocês estão trilhando. Não se coloquem tanto em dúvida. Não se coloquem tanto na errata. É o momento de vocês fazerem as escolhas. Terem fé. Acreditem que as coisas irão acontecer no momento certo da sua vida. Então, tenham fé. E aceitem. É a única coisa que a gente pode fazer no momento, quando a gente está assim. É aceitar algumas coisas na nossa vida. Uma dessas é que as coisas não acontecem no nosso tempo. Tem o tempo divino para acontecer. Então, vamos aguardar. Vamos ter fé. Por mais difícil que a trajetória esteja sendo. Vamos ter fé. Vamos aguardar as coisas acontecerem. Vamos aguardar as coisas mudarem. Tá bom? É isso que eu peço para vocês. E é isso que Xangô de Agodô pede para vocês também. Tá? Aceitação dos seus caminhos e esperança. Não percam a fé. Acreditem em vocês. Acreditem nos seus guias. Acreditem nos seus mentores. E acreditem principalmente em Deus. Ele sabe o momento que tudo tem que acontecer. Então, não se desesperem, meus amados. E a nossa mensagem do baralho cigano, ela fala bem assim, amados. Cuidado com o que vocês vêm plantando na vidinha de vocês. Tá? Vocês podem estar sonhando demais. E aí, sabe quando vocês sonham, 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 sonham? Vão plantando sonho. Vão plantando sonho. Vão plantando sonho. E daqui a pouco, na hora que realmente, o que acontece aqui, não veio no tempo que vocês querem, vocês começam a quê? A ficar doente. A energia fica lá embaixo. Colocar um dinheiro numa ilusão. Tá? A questão é a seguinte. Podemos colocar que saiu duas cartas de esperança nessa mesa. A da estrela e a de Xangô. De Agudô. Duas cartas de esperança. Vocês estão esquentando a cabeça de vocês desnecessariamente. Não aconteceu, você ainda não começou a colher o que vocês plantaram no seu jardim, porque não chegou o tempo ainda, meus amados. Começam a vibrar no positivo. Comecem a pensar no positivo de vocês, que as coisas começam a andar com vocês. Não adianta você plantar hoje e querer colher amanhã. Você pode até tentar colher alguma coisa amanhã. Só que ela não vai durar. Ela vai ser precoce. Tomem conta do que vocês estão plantando na vida de vocês. Tomem conta das atitudes que vocês têm. Pra quê? Pra que vocês possam colhê-las amanhã, depois. Quando tiverem que colher da melhor forma possível. Mas vibrem no positivo. Os ratos estão vindo aqui, tipo, tirando toda a energia que vocês têm. Acabando com a cabeça de vocês. Deixando vocês muito mais... Como é que eu posso dizer, meus amados? Tristes. Praticamente depressivos. Tenham fé, pelo amor de Deus. Tenham paciência. Não achem que os sonhos de vocês não serão realizados. Que as vontades de vocês não serão concretizadas. Se estiver no caminho de vocês e for o melhor pra vocês, vai acontecer. Se não for, tenham certeza que vai acontecer algo muito melhor no seu caminho se você for merecedor. Precisamos ser merecedores das coisas que vêm no nosso caminho. E a gente tem que ser consciente disso. Olha o que o Xangô de Agondô tá falando. Consciência e esperança. Eu sei que não é todos. Mas tem algumas pessoas que pisam na bola, às vezes. E como é que a pessoa que pisa na bola, quer colher... É uma melancia gigantesca, gente? Pra poder se infartar de comer? Colher coisas boas? Não vai. Infelizmente, não vai. É a lei divina. A que se faz, a que se paga. Então, sejam conscientes das coisas que vocês estão plantando pra vida de vocês. Isso aqui... É o pior caminho que vocês estão tomando, meus amados. Vocês estão se depreciando. Correndo contra o tempo. Querendo tudo, correndo. Gastando energia de vocês. Muitas vezes, aqui também estão gastando energia com outras pessoas. De repente, colocando o sonho no outro. E não é assim. Não é assim. Vamos ter consciência. O que for pra você vai ser seu. Tenha acreditado. O que é do homem, bicho não come. O que é da mulher, bicho não quer. Então, tenha consciência. Se tá no seu caminho pra você, vai chegar até você. Não precisa querer correr atrás. Não precisa querer burlar. Não. Vai chegar até você. Acredita. Tenha fé. Tenham fé. Tá bom? Puxãozinho de orelha no montinho de número 3. Foi um puxãozinho de orelha. Mas eu peço, pelo amor de Deus. Eu tô aqui pra... Eu sou a mensageira da mensagem que tá vindo aqui na mesa. E eu tenho que dar essa letra pra vocês. Eu tenho que fazer isso. A gente precisa acordar. Um momento a gente precisa acordar, sim. Pra gente ver que a vida, ela não vai andar nos padrões que a gente quer. Tá bom, meus amados? Me desculpa, tá? E vamos agora pra nossa mensagem cigana. Ó. O livro. O conhecimento e o aprimoramento fazem parte da evolução do homem. Invista em você. Valorize seu potencial. Renove seus projetos de vida. Lembre-se, porém, que o conhecimento jamais deverá ser ostentado para não humilhar os que não possuem. Sempre é a hora de começar. Em vez de ficar tentando, abaixando aqui, ó. Esse sentimento aqui. Se colocando pra baixo. Pensando coisa negativa. Fazendo aquela oficina do, sabe? Cabeça vazia, oficina, sabe? Não vou nem falar o nome. Vai se aperfeiçoar no que vocês querem fazer, meus amados. Se vocês não têm o que fazer, vão procurar alguma coisa pra ocupar a cabecinha de vocês. Vão plantar outra coisa na cabeça de vocês. Vão ter sonhos. Mas sonhos reais, tá? Mas sonhos reais, tá? Também vamos ser coerente, né? Vamos ter consciência. Mas vamos fazer alguma coisa que a gente possa fazer. Que a gente possa concretizar. E acreditem em vocês. Tenham fé. Tenham esperança. Não abandone a esperança. Tá bom? Badinhos, esse foi o recado do montinho de número 3 pra vocês. Que escolheram um quarto surrosa. Um excelente final de semana pra vocês. Se cuidem, tá? E olha essa estabilidade emocional aí. Cuidado com os pensamentos que vocês têm. Bom, meus amados. Quero agradecer quem assistiu até aqui. Quem curtiu, quem compartilhou. Se não gostou, pode dar o dislike. Não tem problema, tá? Estamos aqui pra isso. Me desculpa pelo puxão de orelha do pessoal de número 3. Mas foi necessário. E eu espero vocês domingo. Com os aconselhamentos pros signos, tá bom? Então, um final de semana, perdão. Abençoado pra todos. Um beijo enorme. Que Papai do Céu proteja. E Santa Sara cubra. Op-tcha.